Luíde! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí Tchau, tchau. 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 Oh, no. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO nem VOCATiz A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL